Vamos adorar ao Senhor, fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, vamos cantar ao Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, e toda língua, e todo joelho, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Amém. 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 A igreja te adora De grande é o teu nome sobre toda a terra De grande é o teu nome, Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo 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 Amém. Amém.